Você é um daqueles que é fã de pastel com refri? E se eu te disser que tem um lugar aqui em Teresina em que você escolhe sabores de ferentões e turbinados? Eu tô falando da Quiero Pastéis e Petiscos, no bairro de Seu, ali na Zona Sudeste. O ambiente é bem convidativo e todo decorado. O cardápio é variado e aqui você escolhe cada ingrediente do seu pastel. E tem até a opção doce. A ideia de montar o menu foi da esposa do Isaquiel, a Camila, que é formada em gastronomia e sempre empreendeu no ramo alimentício. Antes a gente tinha uma danceria, né? E ela não tava vendendo muito bem, a gente começou a passar problemas financeiros. E a gente viu a necessidade de mudar de ramo, né? Digamos. E aí a gente foi procurando as ideias e achamos essas do pastel, né? A gente começou a pensar como vender, pesquisar e decidimos montar o negócio em si, né? E mesa cheia com os carros-chefe da casa pra mostrar pra vocês de casa o que tem de melhor por aqui. Então bora lá. Aqui a gente tem o bolinho de costela, tem anéis de cebola, esse sanduíche de frango parmegiana, a coxa creme, bem pedida por aqui e ainda duas opções de pastéis. Um salgado e outro doce que eu mesma montei com os ingredientes de minha preferência. E confesso que eu tô bem curiosa pra sentir esses sabores porque, ó, tá de água da boca. Então vamos logo provar junto com vocês aí de casa. Olha, uma coisa bem legal daqui é que enquanto vocês param o seu lanche, dá pra passar o tempo com jogos de tabuleiro. Assim como a Maria Clara e o Pedro estão fazendo. Pedro, me diz aí quem é que tá ganhando. Ela ganhou. Ela ganhou. E o que você achou aqui dessa ideia de ter jogos de tabuleiro enquanto espera o lanche? É, bastante dinâmico. O tempo passa mais rápido e a fome é distraída, né? E o que você pediu pra hoje? Hoje eu pedi uma coxinha creme e dois pastéis. Já tinha vindo aqui? Não, primeira vez. Eita, expectativa alta, hein? Altíssima. Então daqui a pouco eu volto pra mostrar o feedback, então. O que você achou do lanche? É uma delícia. É uma delícia. Espero que ele me traga mais vezes. Qual foi o que você escolheu? Esse daqui é acompanhado com frango, carne moída, milho, orégano, só coisa boa. Recomenda? Super. E tá aí mais uma indicação do nosso Blitz do Rolê. Até uma próxima. Você aí que tá antenada aqui com nós, venha conhecer a Quero Pastel, aproveitar esse momento e desfrutar de nossas delícias, conhecer todo o nosso cardápio, conhecer também o nosso pastel, que você monta ele de acordo com o que você quer. Tem os nossos pratinhos de entrada, tem sanduíche. Vem, vem pra Capodiceu. Tchau, tchau.